Música Obrigado. 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 Então, gente, cheguei aqui em Multis Claros e, bom, continuando a nossa sequência de viagens aí, hoje eu vou para a Vitória da Conquista e, sim, aqui teria várias opções, né, Gontijo, se eu não me engano, acho que tem a Helmaia também, mas eu vou seguir pela Transnorte, beleza, e nós vamos em um desses carros aí, ó, deixa eu ver, é, mostra ali ao lado de trás, ele vai sair 21h30 e é isso aí, é, eu já fiz essa viagem aqui, essa viagem não, desculpa, eu já viajei nesse modelo, na, era na linha Montes Claros, Rio de Janeiro, eu embarquei em Sete Lagoas, mas, como eu tô com um modelo novo de câmera e tudo mais aí, achei melhor trazer nesse formato, entendeu? Então, é isso aí, agora são 9h09, 21h09 e o nosso busão já tá ali, beleza? Então, é isso aí, gente, é, eu tô aqui a Poços aqui, tomando o máximo de cuidado possível, com certeza, se você quer curtir viagem, ver tudo mais aí, fica aí e bora para mais uma, beleza? Olha aí, gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui, gente... Então gente, enquanto isso, vou mostrar para vocês um pouquinho desses ônibus aqui, para quem não conhece, essa empresa é bastante forte aqui no Norte de Minas, principalmente em Montes Claros, e atualmente ela faz parte do grupo empresarial Série 2, que tem sede lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, beleza? E aí, o carro que a gente vai é Volvo, e não estou doido para entrar, viu? Antes eu morri de curiosidade em viajar nesses carros aqui, eu viajei, acho que aquela viagem de Sede Lagos para o Rio não ficou grandes coisas, então é só mais para mostrar como é esse carro, como é a viagem também, beleza? E parece que está embarcando aqui já, então vou já entrar, beleza? Então é isso aí, galera, bora entrar lá, pegar nossas coisas lá. O bom que a gente vai ter o quê? Uma coisa diferenciada aí, né? Para fugir um pouquinho da mesmice de G7, que ninguém aguenta mais. Então é isso aí, bora lá. O senhor já quer embarcar? Por favor. Pode segurar o botão aí. Deixa eu perguntar, está desembarcando na garagem ou na Avenida Rodoviária mesmo? Está desembarcando em Franja Garage lá. Da Águia Branca, né? Isso, bora. Ah, não, beleza. Chega lá umas 4 horas da manhã, né? 4 e meia. Ah, não, beleza. Aqui, ó. Suave. Muito obrigado, boa viagem. Obrigado. Aí, gente, o painel. Acho que isso aqui é um Volvo B12R. Beleza? A galera me cobra muito aí, que às vezes eu entro bem rápido no ônibus, então eu não consigo mostrar um pouquinho das coisas. Bem chique, viu? Beleza? Então, bora conhecer o salão aqui. E, gente, ó. É uma nave, viu? Ó. Beleza? Deixa eu ver. Nossa poltrona, 33. Ah, é, gente. Está um pouquinho escuro aqui. É, ó. Vocês viram como é que é o modelo de poltrona. Aí, gente. É, reclinação, olha. Boa, 20 semileito. E? Olha isso, olha. Igual aquela vez. Eu viajei uma vez para o Rio de Janeiro nisso aqui e eu dormi feito um bebê, viu? Muito bom mesmo. Aqui temos apoio de pernas aqui, ó. Como esse carro é um pouquinho antigo, eu creio que não tenha tomadas, então... Menos mal, ele sai de menos, beleza? Vamos ver aqui o que tem mais aqui. É, horário convencional, não tem água. Aqui o porta-pacotes dele. Deixa eu ver como é que é por dentro. Dá a impressão de que o banheiro é pequeno, mas não é não, viu? É, acho que vai matar a curiosidade de muita gente como é que viaja nesses carros aqui. E somente, gente, eu tô bobo que isso aqui, ó. 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 Muito bom, né? Chegou mais um Transnorte ali. Vamos ver, vou tentar ficar... Se eu conseguir gravar... Porque eu não consegui gravar com a GoPro, eu filme com o celular. Beleza? Então, gente, a visão aqui de quem vai aqui atrás. Chique, né, pai? Sei lá, me lembra um avião isso aqui. E agora... E agora... Vamos ver... 21 e 23. Daqui a 7 minutos a gente tá partindo, beleza? Mais um Transnorte aqui. Provavelmente deve ser embarcando pra BH. Ou chegando, talvez, não sei. E vamos mais uma vez de Transnorte aí. Então, gente, o motorista fez a apresentação aqui. E eu achei melhor não filmar por... Questões aí de imagem, né? E tudo mais. Beleza? A gente tá preparado pra sair já. Beleza? Então, bora pra mais uma? E aí, o trem de imagem, olhando assim, tipo... Nossa, eu ouviu isso. Pena que eu grave ele. E então, vamos lá. Saímos da rodoviária de Montes Claros exatamente às 21h30. Falando do veículo, estamos no Transnorte 84300. Sua carroceria é o Irizar PB sobre o chassi Volvo B12R. Sua configuração é de 42 lugares no padrão semi-leito. Atualmente, a passagem está no valor de R$ 111,79. Esse horário tem sessões em Francisco Sá, Salinas, Tayobeiras e Cândido Sales. O trajeto percorrido é de 470 quilômetros e a viagem terá em média de 7 horas de duração. Vamos fazer apenas uma parada de 20 minutos na churrascaria Cometão em Santa Cruz de Salinas. Além da Transnorte, opera nessa linha também as empresas Real Maia e empresa Gontijo. O trajeto percorrido é de 470 quilômetros e a viagem terá em média de 10 minutos na churrascaria Cometão em Santa Cruz de Salinas. O trajeto percorrido é de 470 quilômetros e a viagem terá em média de 10 minutos na churrascaria Cometão em Santa Cruz de Salinas. A viagem terá em média de 10 minutos na juíza. Vamos lá. 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 Vamos lá.